Neste domingo, 23.685 candidatos, dos 43.956 inscritos no processo seletivo de acesso à educação superior da UEMA, participaram do primeiro dia de provas. A UEMA optou por dividir a aplicação em dois grupos por conta da pandemia. Nesta segunda-feira, dia 5, as provas serão aplicadas para 20.271 restantes. Neste domingo, os portões foram fechados às 13 horas e os alunos tiveram até às 18 horas para responder às 44 questões de múltipla escolha, mais a redação. Os estudantes que participaram falaram sobre a prova. A prova estava com um nível de dificuldade um pouco elevado, na minha opinião, mas quem se esforçou e estudou vai conseguir sair bem, principalmente na redação, que a redação abrangia no termo da atualidade. Eu fiz para arquitetura e urbanismo e eu acho que eu fui bem, assim, a redação que eu fiquei muito em dúvida, sabe o que eu colocaria, mas, assim, no todo eu acho que eu fui bem, acho que eu conseguiria passar. Eu me esforcei bastante no decorrer dos estudos, né, lá na minha residência mesmo. Eu fui trabalhando essa ideia para me preparando para a prova da UEMA. Acredito que vai ser bem interessante o resultado, mas eu gostei mais da redação. As provas foram aplicadas em 23 municípios do Maranhão. Em 2021, a UEMA está ofertando 4.080 vagas para a UEMA, de um modo em geral, e 855 vagas para a UEMA Sul. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 6 de agosto.